E aí galera, vamos para mais um reviewzinho aqui, desta vez é este Iron Man da versão Extremis, que veio lá do AliExpress, bora lá dar uma olhada nele então. No quesito articulação, ele segue bem padrão do Iron Man Marvel Legends, só aqui no ombro que é sombrio, dá uma segurada aqui na articulação, não é muito legal. Aqui o peito também, muita gente anda mexendo porque ele tem uma articulação bem limitada aqui, tá, pra essa dobradura dele. No mais, aqui na perna tudo ok, aqui nos dois joelhos e tudo mais, aqui a coxa tem um pouquinho trancada por causa dessa bota dele aqui. Detalhezinho aqui na lateral, bem legalzinho dele também, ele é bem pobrezinho de extra, só vem com um par de mãos extras, esse efeito aqui dele que serve tanto pra mão quanto pro pé, aquele efeito bem padrão que já vem a 252 ombro de ferro com ele, mas né, daquele jeitinho serve pra quebrar um galho. Outra coisa legal é essa mão aberta articulada, que na maioria dos ombro de ferro não vem assim, tá, só vem naquele modular Iron Man, que é esse aqui, e que eu senti falta também dessa pintura mais metálica nessa figura. Apesar de um gibi ela ser um pouco mais fosca mesmo, a arte ser um pouco mais fosca, talvez eles estiverem sim querendo trazer esse tom mesmo pra essa figura. Mas é isso né, é um homem de ferro, nada de muito especial nele, mas pra quem curte o personagem, gosta de todas as armaduras, tem que ter essa versão aí também, que é uma versão muito legal, de uma época muito legal dele nos quadros de itão. Coloquei algumas poses, só pra vocês darem uma olhada em como essa figura, e apesar das limitações, eu curti demais. Espero que vocês também curtam, não esquece aí de curtir esse vídeo, de compartilhar, de comentar, e se inscrever, e seguir, aquela coisa toda, tá. Beleza galera, até o próximo abração, tchau tchau. 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 Tchau.